com uma pessoa, por vez. Sensacional. A questão da história, essa parte é legal. Como foi isso? Um amigo de um amigo meu. Vai falar, velho. Cara, isso foi foda. Eu vou ter que usar direitos autorais. Licença poética, tá bom? Então, eu fui com um amigo meu no médico. Falei, não, eu quero que você vá no médico comigo porque eu tô assim, 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 assim. E o médico era de uma especialidade que, teoricamente, era aqueles caras que dava 300 vitaminas, não sei o quê, viu o sangue no microscópio, aí falava que você tinha que fazer a dieta do seu tipo sanguíneo. Cara, desse jeito. E assim, eu entrei com ele, aí eu olhei pra cara do maluco. Meu, era um cara desleixadão, sabe? Tava com o avental meio sujo, os cabelos meio encebados, aquela barriga querendo abrir a camisa, assim. Eita! Já não é legal, primeiro impacto, né? Não, aí eu já falei, hum... Parece aqueles coach que ensinam você a ficar rico, mas volta pra casa de corsa. Vamos fazer um milhão, aí o cara tá dando de corsinha. O cara tá com a prestação da Brastemp atrasada, ô caralho, que porra é essa? Aí, meu irmão, o que que acontece? Aí o cara começou a falar um monte de coisa, eu olhei assim, aí de repente esse cara olha pra mim, olha pro cara e fala assim, porque eu tô sentindo também que a sua aura tá afetada. Ah, aí zoou. Ficou putz, bateu na mesa, tá putz. Falei assim, nossa, que bom, a tua especialidade você também faz a parte de curanderismo, que interessante. Aí o cara, você não entende dessa matéria, você você é o quê? Você ainda me olhou com desdém assim, e aí eu senti, cara, meu sangue borbulhar, porque o cara falou assim, você você é o quê? Você é um professor de educação física? Cara... Isso é um marombeiro. Antigamente a palavra marombeiro era pejorativa. Não é isso. O que que acontece? É um cara arrogante. Por quê? Porque ele acha que existem profissionais melhores que outros. Quando o cara faz isso, é o mesmo filha da puta que não dá bom dia pro porteiro. Com certeza. É o mesmo cretino que não agradece a empregada. Trata mal o garçom. Quando o cara falou isso, cara, na hora eu me senti assim, eu me botei na pele de um profissional de educação física, eu falei, filha da puta, filha da puta, gordo lazarenta. Mas não pode falar isso, né? Porque é gordofobia. Foda-se. Então, aí, cara, aí eu virei pra ele e falei assim, eu falei assim, gostaria muito de ser, mas na verdade sou teu colega. Cara, nessa hora, eu vi o gordo ficar pálido, tremer a boquinha, mim, 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 mim. Aí eu falei assim, olha, do que você tá falando aqui? Não tem embasamento nenhum. Não existe isso que você falou. E eu desmontei o cara em umas quatro, cinco frases. Ele já tava tremendo. Eu virei pra ele e falei assim, mas fica sossegado, não vou te denunciar pra ninguém, não vou procurar CRM, não vou falar mal de você. Na verdade, não lhe conheço, não sei seu nome, esqueça. Virei pro meu amigo e falei assim, brother, seguinte, vou te esperar lá fora, você termina o que quer que seja que você vai fazer aí, se tomar um remédio ou tomar um passe, quando você terminar, a gente sai, a gente troca uma ideia. Nossa, velho. Malandro. Tomar um remédio, tomar um passe. Malandro. Não, o cara, quando ele falou pra ele, quando o cara falou, você tá com uma aura, eu falei, ô, 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 ô. Porra, velho. Pera aí, medicina baseada em que isso? É. Não é nem evidência, em clarividência, né? Hum, eu acho que aqui, hum, hum, você tá amarrado, miz e fi. Hum, hum, pera aí, é? Verdade, ô, tem um trabalho aqui que tá fazendo, hum, 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 porra, que porra é essa, velho? Qual que é a tua? Eu tô sentindo, acho que eu preciso tomar um pouquinho mais de BCAA. Não, o quê? Eu achei que ele ia falar assim, traz uma galinha, quatro velas pretas e uma piga. Nossa, isso ia ficar gigante. Você vai ficar, meu, você vai ficar monstrão. Você é louco. Pô, que história é essa, cara? O cara com essa conversa mole pra cima de Moá? Nossa, não. Não, veria as costas e saí. Aí deu uns cinco minutos, meu amigo saiu, eu falei assim, eu fui um idiota, né? Eu falei, ah, não gostaria de falar isso, mas já que você falou, foi pra caralho. Sou seu amigo, né? Sando seu amigo, né? A gente pode até perder a amizade, mas foi, muito velho. Então, assim, a história do parecer, eu não corrijo as pessoas. Então, eu sou o que as pessoas quiserem que eu seja. Ah, sou pintor, sou mecânico. Aliás, olha, Fernando, vou falar uma coisa pra você. Como mulher gosta de coisa errada, né? Olha lá, já interessou. Tá vendo por quê? Tá vendo esse vídeo? Por quê? Não, mas isso vem no cromossomo X duplicado, é verdade. Vamos ver, vamos ver. Então, tá bom. Escuta só, eu tô dessa vida, né? Medicina na Escola Paulista Federal, ortopedia na Federal, especialização na USP, pucampio, caralho A4. Meu, tô voltando de um... Eu era médico da Seleção Brasileira de Rugby, e tava voltando... Pois é, tem isso na minha carreira. Aí, cara, eu tô voltando numa viagem comprida por Uruguai, e a Roberta vai me buscar. Aí, a gente tá voltando de carro, e, pô, tô morrendo de saudade, né? Fazia, cara, a viagem durou uns 14 dias, 15 dias, eu falei, pô, tava com saudade, né? E você imagina a tensão, aquele monte de homem, grande, fedido. Muita testosterona, né? Nossa senhora. Nossa, não dá. Rapaz, e aí os caras ficavam entrando no meu quarto a noite inteira, porque eles estavam com dor. Ah, eu tô com dor. Eu acordava às 5 da manhã. dá mais no rugby, vixi. Porra, eu acordava às 5 da manhã pra eu poder treinar, porque a gente ficava nos hotéis que tinha coisa, só que assim, às 8 eu tava trabalhando. Sim, você tinha que acordar, senão você não treinaria. Exatamente. Só que os caras ficavam, ai, tô com dor, 2 da manhã, filha da puta, eu tenho que acordar aqui 2 horas e meia. Vamos lá, beleza, beleza. Bora. Então eu voltei seco, né? Aí eu tava com a Roberta brincando no carro, né? E aí, menina do céu, ela tava dirigindo, né? Ela sempre dirige na verdade. Ah, eu gosto de... Ah, eu gosto pra caralho. Você gosta de ficar lá de boa. Depois eu vou te contar uma história. Outra história. Eu adoro o Bozo, porque ele vai lembrando as histórias, ele só tem história boa. Não, é uma história escrita. Lá pra lá, nas brincadeiras, a Roberta me passa num buraco, porque ela perde a noção da guia assim, blablabla, blablabla, e estoura o pneu. Ah! Ah, guardei o negócio, né? Aí a gente saiu do carro. Guardei o negócio. Aí... Tomara que ela não assista a Renan. Se não... Se ela assistir, se ela assistir, fodeu. Agora eu entendi. Mas é gostoso. Exatamente. Você viu? Ela ficou vermelha, ela gostou da ideia. Falei, vou fazer isso com o Renan esses dias. Tá vendo? Viu? Tô falando que mulher gosta de coisa errada. É assim, vem, é um gene autossômico recessivo que vem no X, cara. É verdade. Aí duplica, dá isso daí. Dá isso aí. Tá vendo que legal? Mano, muito bom, Muzera. Aí, malandro, eu comecei a... Não, vamos chamar a segura. Falei, o quê? Querida, pera lá. Gessuí de Marília, né? Aqui, ó, tem sangue de caminhoneiro. Pera lá que eu troco essa porra. Lógico. Aí, meu, comecei, comecei, aí esquentou, ranquei a camiseta e continuei trocando. Dali a tantas, eu olho de lado, ela tava com uma carinha de apaixão assim, ah, eu falei, caralho, mulher! Ela falou assim, o que foi? Eu faço seis anos de medicina, três de residência, mais um de residência, mais cinco pós-graduação, pra você achar o quê? Gostar de mecânico? Não, dez vezes mais, dez vezes mais fácil, cara, sabe? Mas o fetiche dela era o marido dela, não era qualquer um. Viu só? Mas eu podia ter sido borracheiro, que ia ser muito mais fácil, Fernanda. Borracheiro, você não seria do jeito que ela queria que você fosse. Então, mas ela me ama, então ela me ama do jeito que eu sou. Isso, exatamente. Você quer? Eu posso continuar a noite inteira. Imagina você era sacadão lá. Eu conheço bem aquela galega, Fernanda. Conheço aquela galega. Ela gosta de uma coisa e roda, Fernanda. Resumindo a história, não vamos nem contar o fim, mas demorou pra eles ir embora de lá, né, Ivoz? Não, fomos embora rapidinho. Logo que você sai da Dutra, tem aqueles hotel, né? Aê, caramba. A gente parou pra tomar um lanche. Boa.